Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, fizemos a pesquisa de preços de fogão de 4, 5 e 6 bocas que encontramos nas Casas Bahia. Vamos conferir os preços juntos? Olha, o primeiro da lista é o fogão da Consul 4 bocas com mesa de inox, acendimento automático e design em frente única. Ele é de inox e ele estava por R$ 1.574,90 e agora ele está por R$ 1.262,94 ou em 6 vezes de R$ 226,33. Também achei o fogão Atras 4 bocas Monaco Top Class automático mesa de vidro, ele tem um forno de 50 litros e ele está por R$ 799,80 ou R$ 841,90 dividido em 5 de R$ 168,38. Obrigado a todos que sempre estão aqui com a gente conferindo os preços. Aproveita, deixa também nos comentários de qual cidade você está nos dando a honra de poder conferir juntos os melhores preços do dia. Ora, encontrei também esse fogão da Brastemp 6 bocas com mesa de inox, botões removíveis e exclusivo. Ele está por R$ 1.879,00 ou em até 9 vezes de R$ 208,78. Quero também deixar um abraço para a Ana, a Ana é lá de Rios Guarapuava. Obrigado Ana, seja sempre bem-vindo. Um abraço. Se você estiver gostando já vai deixando o seu like, o seu like é muito importante para o fortalecimento aqui do canal. Isso nos ajuda e nos motiva em busca das melhores ofertas. O fogão de piso Esmaltec 6 bocas, esse está por apenas R$ 893,36 ou em 12 de R$ 74,45. Também achei o fogão Esmaltec 4 bocas Bali com mesa de inox e acendimento manual. Esse estava por R$ 734,90, agora está por R$ 569,00 ou R$ 611,83 dividido em 4 de R$ 152,96. Um abraço para todos lá de Maceió, Alagoas, Cícera. Muito obrigado Cícera, seja sempre bem-vinda. Olha o fogão Daco 4 bocas com mesa de vidro e acendimento automático, que estava por R$ 1.799,90, agora está por R$ 1.394,00 ou R$ 1.499,00 dividido em 7 de R$ 214,14. Fogão da Electrolux 5 bocas com mesa de vidro e acendimento automático, ele estava por R$ 2.572,25, agora está por R$ 2.116,60. Divide até em 10 de R$ 222,80. Lembrando pessoal que se o produto que você está pesquisando, você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos novos todos os dias, com as melhores ofertas dos achados. Olha o fogão Continental 5 bocas com mesa de vidro e tecnologia top. Limpa fácil e acendimento automático, que estava por R$ 1.999,00, agora está por R$ 1.756,77. Ou em até 9 vezes de R$ 209,89. Quero deixar um abraço para Maria Alice Costa de Itapevi. Obrigado Maria Alice, seja sempre bem-vinda, um abraço a todos de Itapevi. Olha o fogão 6 bocas com acendimento automático da marca Brastemp, que estava por R$ 2.414,90, agora está por R$ 1.931,92. Esse lindo modelo da Continental de 4 bocas com mesa de inox, tecnologia top limpa fácil e acendimento automático, que estava por R$ 1.230,90, nas Casas Bahia baixou e está por R$ 1.062,10. Ou em 6 de R$ 186,33. Pessoal, também achei o fogão da Consul 5 bocas com mesa de vidro, ele é de inox e estava por R$ 2.253,90, agora está por R$ 1.899, ou em 10 de R$ 1.99,90. Quero deixar um abraço para o Francisco, o Francisco mora lá no Amazonas. Obrigado Francisco, seja sempre bem-vindo, um abraço a todo povo do Amazonas. Fogão da marca Brastemp 5 bocas com mesa de vidro de R$ 2.639,90 por R$ 2.443,90, ou em até 10 de R$ 244,39. Fogão Brastemp 5 bocas com mesa de inox, botões removíveis e exclusivo, ele estava por R$ 2.314,63, agora está por R$ 1.929,33, ou em 9 vezes de R$ 221,00. Pessoal, também achei o fogão da Smalltech, Agata 5 bocas, inox, forno limpa fácil e acendimento automático, ele estava por R$ 1.129, agora está por R$ 1.072,55, eles estão dividindo até em 12 vezes de R$ 94,00. Também tem esse fogão da Consul de 6 bocas com mesa de inox, botões removíveis e vidro interno, ele está por R$ 1.943,00, ou em 9 vezes de R$ 215,89. Quero deixar um abraço para Nesi, é lá de Bizerros, estado de Pernambuco. Obrigado, Nesi, seja sempre bem-vinda, e um abraço a todos de Bizerros, lá de Pernambuco. Eu conheço Bizerros, fica perto de Gravatar, não é isso? Olha, o fogão Atlas 5 bocas, Mônaco, top class com sedimento automático por R$ 1.479,00, ou em até 7 vezes de R$ 211,29. Deixa aí nos comentários também, se você já comprou nas Casas Bahia, recomenda, gosta, o que você acha, qual foi a sua experiência, tá certo? Fogão da marca Brastemp, 4 bocas, mesa de inox, duas prateleiras, ele estava por R$ 1.799,90, agora está por R$ 1.487,00, ou em 8 vezes de R$ 199,88. Fogão Atlas 5 bocas, Mônaco, top class com mesa de inox e acendimento automático de R$ 1.263,90 por R$ 1.091,55, eles estão dividindo até em 6 vezes de R$ 191,50. Esse é da marca Itatiaia, ele é de 5 bocas, com mesa de inox e acendimento automático, ele estava por R$ 1.069,90, agora está por R$ 949,00, eles estão dividindo até em 6 vezes de R$ 166,50. Um abraço para a Mônica, Mônica, ela é pernambucana de Caruaru e está morando em Salvador, na Bahia. Mônica, seja sempre bem-vinda, um abraço a todos da cidade de Caruaru e um abraço também para todo o povo baiano. Achei também o fogão da Acu, 4 bocas, com mesa de inox e acendimento automático de R$ 1.312,90 por R$ 1.039,00, ou em 6 de R$ 182,28. Pessoal, o bom aqui do canal, se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações, por quê? Porque você vai conferindo os preços da loja e vai poder conferir com as outras lojas e principalmente aí da sua região, as lojas mais próximas da sua cidade e aí você vai poder ter uma noção de preço e poder fazer a melhor escolha. Olha, esse fogão da Continua em tal, 5 bocas, com mesa de inox, tecnologia top, limpa, fácil e acendimento automático, que estava por R$ 1.692,90, agora está por R$ 1.462,00, ou em 7 de R$ 219,86. Mais um modelo da marca Brastemp, esse é de 4 bocas, com mesa de inox, duas prateleiras ajustáveis e acendimento automático. Ele estava por R$ 1.331,00, agora está por R$ 1.251,14. Um abraço para a Cleide, da Cidade de Oriente. Obrigado, Cleide, seja sempre bem-vinda a uma cidade de oriente, sejam todos bem-vindos. Fogão Esmaltec, 5 bocas, com mesa de inox e acendimento automático, de R$ 1.199,90, por R$ 938,60, ou em 6 vezes de R$ 164,67. Fogão da marca Itatiaia, 4 bocas, com mesa de inox e acendimento automático, de R$ 856,90, por R$ 740,00, ou em 5 vezes de R$ 155,80. Olha que lindo esse fogão da Daco, 5 bocas, com mesa de vidro e acendimento automático, de R$ 2.158,90, por R$ 1.672,14, ou em 9 vezes de R$ 199,78. Fogão da Electrolux, 5 bocas, com mesa de inox, esse estava por R$ 1.993,95, agora está por R$ 1.756,55, ou em 9 vezes de R$ 205,44. Fogão Atlas, 5 bocas, com mesa de vidro e acendimento automático, de R$ 1.710,93, por R$ 1.486,14, ou em 8 vezes de R$ 199,75. Fogão Electrolux, 4 bocas, de R$ 1.699, por R$ 1.614,05, ou em 12 vezes de R$ 141,58, E para finalizar, pessoal, esses achados de fogão nas Casas Bahia, eu encontrei o fogão da Consul, 6 bocas, com mesa de inox, acendimento automático, que está por R$ 2.149,00, e eles estão dividindo até em 10, de R$ 214,90, sem juros. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, se gostou, deixa nos comentários. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!